Dá licença, será que ela consegue se apresentar hoje? É claro que não. Claro que sim, eu vou cantar. Pare de falar, sua língua pode explodir. Explodir? Eu vou levar você pra lá e massagear a sua língua, tá? Não, massagear minha língua. Eu vou com ela, calma filha, toma massagem. Tá muito esquisito. Eu acho que a minha avó veio aqui pra nada. Espera, mais alguém sabe a parte da Trina? Aí, ela sabe. Quem? Eu, Tori? Não, 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 eu só ajudei nos ensaios. Eu nem estudo aqui, eu não poderia subir. Você sabe tudo de trás pra frente. A música, a coreografia, você pode fazer, então vai. Não. Ela falou que vai fazer. Eu não disse que vou fazer, tá bom? Conseguiu, legal, eu quero você que vai fazer o papel da Trina, né? Como é que é? Pessoal, conseguimos uma substituta. Olha, eu já disse, eu não vou fazer, tá? Ah, mas você vai fazer. Não, olha, vem aqui, você vai fazer sim. Eu não quero fazer, eu não vou. Peraí, peraí, volta aqui, vem cá. Não, não. Larga aí, larga. Solta, solta. Não, me solta, eu não quero fazer. Você não pode me obrigar. Não, eu já disse que eu não vou. Eu não quero fazer. Me solta, eu não vou, eu não vou. Sete e oito. Here I am, once again, feeling lost, but now and then, I breathe it in, to let go. E você não sabe onde você está agora O que virá-lo se alguém pudesse ouvir Quando você figure out how Você é perdido no momento que você despegue Você não tem que ser free Você não tem que ser free E você não tem que ser a principal atracção Não tem que ser Só lembre-me Quando se torne ao certo Você sabe que se você viver em sua imaginação Tomorrow você será todos os fascinantes Em minha vitória Só lembre-me Quando se torne ao certo Você não tem que ser afraid To put your dream in action You're never gonna fade You'll be the main attraction Now you better say Just remember me When it turns out right Cause you know that if you live in your imagination Tomorrow you'll be everybody's fascination In my victory Just remember me When I make it show E aí Aztec